e aí pessoal tudo bem vídeo simples aqui no nosso canal direcional do pessoal proprietário de gm track 2.0 4x4 ou suzuki gravitara segunda geração também 4x4 então a dica de hoje vai ser a troca dessa lâmpada lâmpada do step de freio é uma lâmpada de dois polos e de antemão já quero passar aqui uma informação respeito dessa lâmpada pesquisando por a lâmpada original no mercado livre eu cheguei a encontrar um uma unidade dessa por 45 reais fora o frete né então na alta elétrica que da minha cidade eu encontrei por oito reais ela é usada também na linha toyota além da linha suzuki e várias outras então a lâmpada é essa aqui próximo passo agora vai ser a gente remover os parafusos da lanterna é um processo bem simples a ferramenta que a gente vai precisar é apenas uma chave philips a gente conhece também chave estrela e nós vamos fazer agora o processo e mostrar né caso alguém não saiba é tudo bem que trata de um processo bem simples mas mesmo assim é pode ter alguém que precisa nessa orientação então o vídeo vai ser esse aqui então aqui o lanterna do suzuki grande itália foi feito aqui um pequeno trabalho de acabamento né eu já comprei uma lanterna nova no mercado livre está esperando chegar e foi um pequeno acidente devido a eu ter deixado o freio de mão desacionado e o carro acabou descendo uma pequena inclinação acabou batendo aqui danificando né a lanterna e também boa parte do para-choque mas isso não vem ao caso então pra gente fazer a remoção da lanterna primeiramente nós vamos que abrir aqui porta-malas né você tem que abrir aqui porta-malas a gente fez aqui quando abre-se o porta-malas a gente vai tá regindo aqui tá faltando uma pequena lubrificação aqui nessas dobradiças então aqui quando abre a gente vai ter acesso a esses dois parafusos são primeiramente esses dois parafusos né e são bem fáceis de serem acessados e também de serem removidos né então vamos aqui para a primeira etapa que é tirar esses dois parafusos e colocar aqui isso aqui tá um pouco duro usar novamente a chave parafusos removidos a gente vai fechar novamente a porta aqui do porta-malas então após removendo esses parafusos nós vamos desprender duas presilhas que tem aqui dois gramas né eles necessitam é que a gente remova com um certo cuidado para que ele não possa desgastar e não que também não quebrar né já que ele vai ser inserido novamente aqui nesses dois orifícios seria interessante após a troca também se possível colocar um pouco de silicone para garantir que ele vai ficar fixo e o silicone também não vai aprender né assim para sempre já que a gente vai precisar remover em outro momento caso preciso fazer esse procedimento outra vez então que nós já temos aqui acesso a lanterna a lanterna está um pouco empoeirada é normal então aqui ó a troca vai ser dessa lâmpada que é do estepe de freio o estepe como queiram né aqui eu já tinha removida a lâmpada que ela estava queimada então aqui já de posse da lâmpada que é um processo muito simples né qualquer criança pode realizar então aqui o detalhe tá sendo complicado para mim porque estou filmando com uma mão e fazendo procedimento com a outra mas mesmo assim percebe-se que é um processo bem simples pronto então o que que eu vou fazer antes de de fechar eu vou ligar o carro e ver se a lâmpada está funcionando então para conferir essa é a lanterna do lado esquerdo ela está acesa aparenta que não pela câmera mas está funcionando nós vamos para que nós fizemos aqui a troca e aí ó já funcionando perfeito né é então agora vamos fazer o procedimento colocá-la novamente é muito simples ela tem aqui uma quando você gira no sentido horário e tem uma trava pronto procedimento realizado bom então agora fazer o procedimento reverso recolocar as travas no caso as presilhas aqui apertar um pouco na pequena pressão já encaixou já travou e agora abrir novamente porta-mala e colocar os parafusos aqui novamente serviço concluído coisa muito simples para muitas pessoas isso é muito simples mas pode ajudar alguém né principalmente a questão da lâmpada como eu falei uma lâmpada original dessa pesquisei para comprar da linha suzuki e eu encontrei até por cinquenta e sete reais quarenta e sete cinquenta e sete e pesquisando um pouco mais pela referência né pelo modelo eu encontrei por apenas oito reais nenhum valor em risório então beleza era esse o vídeo pessoal um abraço aí todo mundo né e principalmente a galera aí que curte as tracas 4x4 nesse jipe aí que é bacana é para quem não sabe a traque 4x4 gm é o mesmo carro suzuki gran vitara segunda geração mesma mecânica mesmo plataforma mesma tecnologia resumindo os dois são excelentes carros abraço a todo mundo fiquem com deus e até o nosso próximo vídeo